Tchê é louco, Tchê é louco, Tchê é louco, fica doente! Tchê é louco, Tchê é louco, Tchê é louco! Tchê é louco, Tchê é louco! Nunca mais você me trola, hein? Nunca mais você me trola! Galera, o vídeo de hoje eu vou trollar Thaís. Cara, hoje tá o dia mais frio aqui da minha cidade, tá muito frio mesmo. Não sei nem quantos graus tá, mas tá xinhando, fome demais. E eu tive uma ideia de trollar Thaís, pra ela ir dentro da piscina, pra ela ir embaixo. E eu vou chamar ela pra poder fazer um vídeo comigo, incentivando as mulheres a ajudar os homens a limpar a piscina. Geralmente esse é serviço de um homem, limpar a piscina, né? Então eu vou falar pra ela, que é pra ajudar esse vídeo, incentivando as mulheres a limpar a piscina. Vou mostrar pra ela com um pequenininho. Não, ela foi limpar e foi botar pra cá. E fica até o final que vai ter um bônus. Pra quem assistiu até o final, cara, vai ter um bônus. Fica ligado, bora lá! A gente vai ganhar um bônus. Tô começando o vídeo aqui. Incentivando as mulheres a ajudar o homem a limpar a piscina. Tch, que vídeo é esse? Mas não frio desse, quem nem limpar a piscina, cara? É um serviço de homem, geralmente limpar a piscina, mas pra poder incentivar as mulheres a ajudar o homem a limpar a piscina. Porque dá trabalho. Então, de vez em quando, as mulheres tem que ajudar o homem a limpar a piscina. Mas que vídeo é esse? Então, incentivando as mulheres a limpar a piscina. Vou ensinar pra você e você vai fazer a limpar a piscina. É tão difícil assim? Não, é fácil. É bem simples. Então, é porque, tipo assim, querendo ou não, é um serviço meio que tem que bruto, cara. Você tem que ficar abraçando lá, puxando a água, tirar sujeira. É meio cansativo, cara. Então, tem que mostrar que as mulheres também são capazes disso. Mas você vai fazer um vídeo disso? Ah, fazer um vídeo, vai ser top. As mulheres vão começar tudo a limpar a piscina. Não vai querer nem deixar os homens. Vai querer elas limpar. Depois de ver você limpando. Mas dá frio, cara. Muito frio. Hoje tem o dia mais frio aqui da cidade, mas a gente vai fazer esse vídeo. Você topa? Ah, tá bom, Thiago. Mas eu não quero me molhar não, cara. Não. Tá muito, muito frio. Não, fechou. Se você conseguir limpar a piscina, eu vou te dar um bônus. Vou te dar 100 reais. Vamos lá, bora. Demorou? Bora lá? Vamos. Você vai dar quanto? Claro. 100 reais, hein? 100 reais. Vem cá que eu vou te mostrar como funciona. gente, limpar a piscina e ganhar 100 reais ainda. Geralmente a gente paga para limpar a piscina. Tá frio, ó. É bem simples, ó. Você vai ter que pegar isso aqui e segurar um espaço assim. Tá vendo, ó. A mão bem firme. Tem que segurar firme isso daqui. Porque o negócio aqui é bruto. Você tem que segurar assim, ó. Tirando e jogando para fora. Tirando e jogando para fora. Tem que tirar toda aquela sujeira que tá lá no fundo? Tudo, tudo, ó. Tem um mosquito aqui, ó. Para você ver como que é difícil, ó. Você põe aqui, ó. É pesado, ó. Você tem que ir puxando. Ó. Aí você chacoalha assim para cair toda a sujeira. Vai de novo, ó. Não é fácil não. Você acha que é fácil, né? Mas, ó. Tem que ter a medida certa, ó. O espaço assim para poder segurar. Se você segurar assim não dá. Tem que ser assim, ó. Não pode ser muito lá na ponta. Tem que ser espaço assim, ó. Tem que ser espaço assim, ó. Tem que ser um palma ali. Assim, ó. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Tá na ponta? Ó. O senhão. Cadê o senhão? Ó. O senhão tá na mão aqui, né? O senhão tá na mão aqui, ó. O senhão tá na mão aqui, ó. Então tá bom. O que você quer que eu limpe aqui? Não, mas, ó. Você tá pegando errado. Tá pegando errado. Aí, ó. Você tem que incentivar as mulheres, ó. Faça assim. Pega firme. Segura firme assim, ó. E agora você vai assim, ó. Vai. Não, não senti. É isso. Vai. Ó. Pegando um monte de... Não, mas agora não, vai. Você tem que catar um jogando fora. Vai jogando fora. Isso. Nossa. Pode pegar. É difícil isso aí, Fê. Vamos. Vamos lá. As mulheres também são capazes. É difícil, não. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Diabo do céu. E fica até o final que vai ter um bônus. Pra quem assistiu até o final, cara, vai ter uma coisa muito top. Fica ligado. Meu Deus. Cê é louco. Tchau. Fica doendo. Cê é louco. Fica doendo. Fica doendo. Fica doendo. Calha. Gosta 통ende. Eu vou mais atrás. Ajuda. Calhação a raíça. Galera, deixa muito like aí, ó. Já não vai accounted a não controlar mais. Tchau. Eu vou tábrio todo meu amanho. Vou�. Palhaçada. Tá muito frisado, tá trincando, ele é um pouco ali, ó, tá trincando, tá muito gelado. Olha lá, tá chiquinho, tá ligado, 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 tá ligado. Tchau, tchau.